Foram cinco facadas. Um milagre teia ter sobrevivido ao violento ataque do ex-namorado. Depois que teve alta do hospital, voltou a trabalhar, mas não foi nada fácil. Vergonha. Bastante vergonha. E tipo uma culpa. Eu senti uma culpa por... Tipo, eu era culpada por ter acontecido aquilo, eu era culpada porque como as pessoas se afastam da gente, Você era culpada por ter levado cinco facadas? Sim, eu sempre achava que eu era culpada, eu sempre achava que eu estava prejudicando a empresa, tem isso também. O físico estava recuperado, mas o psicológico... Crises de pânico, ansiedade, desmaios, vergonha dos colegas de trabalho. Teia não aguentou e pediu para sair do emprego. Quando você pediu demissão para o seu patrão lá, ele falou o quê? Ele conversou comigo e achou que foi a melhor coisa que eu tinha de fazer, era isso. Porque poderia o agressor ir lá, sair do presídio, ir lá, me matar, matar os funcionários, matar até ele. Isso que o gerente falou para mim. Aí aquilo doía mais ainda. A vergonha era dobrada. Se eu já tinha vergonha, a vergonha piorava. A TEIA não precisaria ter pedido para sair do trabalho. É que a Lei Maria da Penha protege esses casos. E uma decisão recente do STJ definiu que a mulher vítima de violência doméstica e que tem a carteira assinada, tem direito ao auxílio doença. A empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS o restante do período. A Constituição da República impõe ao Estado o dever de criar mecanismos que amenizem, que protejam essa mulher contra violência doméstica, contra qualquer tipo de violência. E a Lei Maria da Penha é um desses mecanismos, com esse reflexo no direito do trabalho. Uma informação muito importante que poucas mulheres sabem. O artigo 9º da Lei Maria da Penha garante proteção ao trabalho da vítima de violência doméstica. O contrato de trabalho dela está mantido por, no mínimo, seis meses. Ela não vai trabalhar. Os 15 primeiros dias vai receber o seu salário e, a partir do 16º dia, o benefício previdenciário. Para ter direito ao auxílio doença por ser vítima de violência doméstica, a vítima precisa de um documento da justiça. E atenção, somente o boletim de ocorrência não basta. Porque a lei diz que o juiz, né, então quando fala o juiz, tem que ser uma medida judicial, tem que ser uma sentença. E aí pode ser uma ação, uma ação cível ou uma ação penal. Tem que levar essa sentença para o trabalho, porque é essa sentença que lhe assegura esse direito. E esse empregador vai ter, né, que acolher essa trabalhadora. Na verdade, ela não vai trabalhar, ela vai ficar em casa. E esses 15 primeiros dias é por conta da empresa. É o que nós chamamos no direito do trabalho de interrupção contratual. E com esse mesmo documento, ela vai dar entrada no INSS ao auxílio doença. E aí, Téia, se você soubesse essa informação, nunca teria pedido conta, nunca teria passado aperto. E hoje as mulheres que estão assistindo, que estão passando pelo mesmo problema que eu passei lá atrás, olha a vitória aí. Você tá emocionada? Por quê? Por quê? Eu queria que ele fosse lá atrás. E só a vitória é muito grande. Obrigada, Monsa. E aí, meu Deus, que lindo.